Irmão, canto o tempo Que vou para a igreja Irmão, canto o tempo Que vou para a igreja Irmão, canto o tempo Que vou para a igreja Irmão, canto o tempo Que vou para a igreja Volta pra Cristo Deus e a mão Viva pra Cristo Viva Deus e a mão Ei E me te salvam Ei Volta pra Cristo E vou para a igreja Confessar Jesus me te salvam Ei E me te salvam E me te salvam Irmão, ripindi E me te salvam Ripindi E me te salvam E me te salvam Irmão, confessar E vou para a igreja E confessar E quem vão com Deus E manda Se único filho E morir Para bolar A cruz Irmão, desperta E me te salvam Porque diabo Me te levam Vou para a igreja E me te salvam Cuidado Irmão, ripindi Acabou, chuva Para a igreja E o mundo Porque não é E me te salvam Para ninguém Acabou, chuva Para o prazer E o mundo Não faço Perder E me te salvam Irmão, putem Cristo E me te salvam Irmão, eu vou para a igreja Amém. Amém. Amém.